Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita deliciosa para você, vai super bem de lanche da tarde, também pode ir bem de almoço e de jantar, é uma receita muito versátil e ótima. Se você quer emagrecer, ela é baixa em calorias, baixa em carboidratos, fica pronta super rápido e você ainda pode incrementar do jeito que você quiser, você já vai entender, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve, lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar muito. Aproveita e também dá um pulinho lá no Instagram e segue por lá, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos começar nossa delícia, lembrando que os ingredientes, a quantidade e a informação nutricional ficam sempre aqui embaixo na descrição. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar o meu ovo, vou bater para misturar a clara com a gema. Lembre-se que eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais do que acontece se você comer todos os dias, que acontece se a única fonte de proteína do seu dia a dia vier dos ovos, não é? Com os ovos, eu vou deixar tudo aqui embaixo para você na descrição. Vou acrescentar aqui um pouquinho de pimenta, um pouquinho de cúrcuma, lembra, inclusive, que essa pimenta do reino que eu coloquei aqui ajuda a facilitar a biodisponibilidade da curcumina. Então, olha, é mais interessante ainda, além do sabor, ajuda do ponto de vista ultracêutico mesmo. Vou botar um pouquinho de páprica aqui. Lembra que a páprica também é um excelente antioxidante, então, com os temperos a gente consegue o sabor deles, o temperinho e também as propriedades benéficas. Eu tenho um vídeo falando sobre a cúrcuma, sobre a páprica, sobre a pimenta, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Não botei sal, porque eu vou usar aqui agora o parmesão ralado, e ele já é mais salgadinho, não é? Então a gente não precisa acrescentar sal aqui nessa nossa receita. Lembra que eu tenho inclusive vídeo aqui falando o que acontece se você come muito sódio. Quais são os sinais que o seu corpo dá de que tem sódio demais aí no seu organismo. Vou deixar isso aqui embaixo para você também. Para dar o ponto, eu vou usar aqui abobrinha ralada, com casca e tudo. E a gente vai envolver bem esse nosso preparado aqui, até a abobrinha ficar bem coberta por essa misturinha do ovo com os temperos. Se você gosta dessas receitas diferentes e saudáveis para o lanche da tarde, para o almoço, para o jantar, aproveita e já deixe a sua curtida, que eu vou saber que você gostou sempre faço minhas receitas assim. E dá uma olhada na minha playlist de receitas de almoço, de jantar low carb, de lanche da tarde low carb... Tem muita receita gostosa aqui no canal. E eu vou deixar embaixo essas playlists aqui para você. Deixa eu terminar de envolver bem tudo aqui nesse nosso preparado. Espera aí. Então, olha, separei aqui esse nosso preparado em mais ou menos duas porções. Peguei minha frigideira, botei um pouquinho de azeite aqui. Vou colocar metade dessa massa aqui. E vou dar uma nivelada para abaixar ela um pouquinho e cozinhar mais rápido. Porque eu quero que ela fique mais fininha. Porque aí, dessa forma, ela também cozinha mais rápido e a consistência fica mais parecida do que eu quero. Deixa eu pegar essa outra... Essa outra colher aqui, que é melhor. Então, a gente dá uma espalhada aqui. Minha frigideira ainda está desligada, está? Só para você saber, para ela acabar não queimando aqui, porque vai ser relativamente rápido. Então, olha, fiz aqui. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na forma, antes de ligar. E aí, eu vou ligar em um fogo médio para baixo. Não vou ligar muito altão também não. Porque, como eu falei, não é? Eu quero que cozinhe a abobrinha, o ovo e tudo mais, e não que torre de uma vez só. Então, eu vou terminar de dar essa organizada aqui no... Na forma dela mesmo, esperar cozinhar. E aí, eu já volto para a gente falar com o que comer essa delícia. Olha, gente, estou finalizando aqui a minha segunda panquequinha, já fiz a outra aqui. O cheiro de queijinho aqui está incrível. E você pode enrolar e fazer como se fosse uma panquequinha, ou fazer ela tipo um wrap mesmo. Me conta aí como é que você vai fazer. Eu vou fazer ela enroladinha aqui e vou te mostrar como é que ela fica. Vou mostrar para você como fica a consistência. Você pode comer com uma pastinha também. Lembre que eu tenho aqui no canal a minha playlist de pastinhas, patês, queijinhos... Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, para você. Eu não sei se você gosta de queijo, mas se gosta, faz. Eu acho que você vai amar o cheirinho de queijo. Está irresistível. Me conta quais temperinhos você vai botar nessa delícia. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se da curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito. Compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim... Hum... 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 Hum...